E aí, sejam todos bem-vindos às lives de hoje. Hoje é terça-feira, tem live para você curtir aqui no YouTube e nas outras plataformas. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. E também, comenta aí qual é a sua melhor live de hoje aqui no YouTube, deixa aí nos comentários. Vamos para as lives de hoje. Mas antes disso, te convido a se inscrever aí no canal que está passando aí na tela, Mundo Rural Pontes. Se inscreva-se, o link vai ficar aqui na descrição, para você ficar por dentro das coisas do Nordeste, do Nordeste e também do Brasil e do mundo. Vamos para as lives de hoje, sem mais enrolação. E às 19h no Instagram, a live com Sara Jane e também Batista Lima. Bate papo às 19h com Sara Jane e Batista Lima no Instagram. Vamos para a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live. Vamos para a próxima. No mesmo horário, às 19h, a live com o DJ G-Sample. No YouTube, a live do DJ G-Sample. Vamos conferir a próxima live de hoje. Ainda, às 20h, uma super live com o Tiaguinho. Tiaguinho na Amazon Music. No Twitter e também no app da Amazon Music, a live às 20h com o Tiaguinho. E em seguida, uma super live para você curtir às 20h aqui no YouTube com a live Terça do Modão. Você vai curtir a live do Beluco. Beluco canta Fernando Sorocaba e também Teodoro e Sampaio. Você não vai perder às 20h a live do Beluco. Vamos para a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a sua melhor live de hoje. Também deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. E às 21h a live com a novena de São José no YouTube do Batista Lima. Às 21h com a participação do Batista Lima na live novena de São José. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Mas e aí, você acha que faltou alguma live? Se você acha, deixa aí nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Não esqueça de me seguir no Instagram que está passando aí na tela. Segue lá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.